Simbora minha gente, simbora com o Yorn, eita cabra, isso aí galera, Yorn no modo 10 contra 10, eu vou lá embaixo, side lane com o Tulem, tanto faz, vou deixar os outros dois a descer lá em cima, vamos dar um recalho aqui que essa skin é bonita pra caralho, skin bonita maluco aí, olha que skin bonita bicho, caralho, na moral véi, que skin bonita bicho Olha isso véi, não, na moral, peraí, como é que eu tiro um print aqui véi, porra, abaixei o volume, aí, olha isso cara, que absurdo véi, na moral, eu quis tirar um print, abaixei o volume todo o jogo Olha essa, essa você pode usar no dano né, porra, agora esse turma foi vacinal hein véi Cara, ele pode atirar andando quando a passiva está ativa, e os caras e tudo, ele vai me largar aqui mesmo, parceria Cara, ele pegou o Red véi, que Tulem, viado véi, é o Vitor véi, que muito safado, olha pro Tulem cara Ele anda com uma passiva ativa véi, como isso véi Olha essa skill, meu deus do céu cara, meu deus do céu Berg, 2 life ali no meio, nossa eu errei uma ulti assim, olha botinha, botinha, ei, e aí a horn de botinha viu E a horn de botinha, desgraçando a vida dos outros, me falaram que a horn tá muito bom nesse modo, já quero conferir, então vamos lá Eu quero um Blue véi, será que tem ali? De boaça pra gente Olha esse óleo bicho Olha esse óleo bicho Eu preciso que eu usei aqui nesse modo, cara Eu preciso pegar um Blue véi Eu preciso pegar um Blue véi Eu fui cansada porra Corre, corre Eu preciso pegar um Blue, cara, na moral Eu preciso pegar um Blue, cara, na moral Eu tô usando skill mais que a desgraça aqui véi Enemy double kill Retrita Olha isso véi Nossa, tá muito massa essas skills aí véi Essa primeira skill tá muito massa véi O que é isso? Um enemy já foi derrotado Double kill Olha esse óleo que absurdo véi E aí Os malucos matando mais que a dengue ali, deixa eu correr lá pra matar também Dominaram Eu preciso ajudar Rápido Rápido I listening Um enemy é derrotado Ele tem um golpe O que dá para matar ou não é um boss em inglês? Lá, 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 Lá Cala! Eu quero matar muito Um Crash lá defendendo Ó o Grak aqui Todo bolado E aí Caralho, eu estou matando um pouco, não estou matando tudo. Olha o batismo vindo aqui. E aí Ok E aí Vamos E aí E aí Inscreva-se O긴 Sim Tipo falta comendo virado no cabronco e eu só que de longe o que acontece que que tá acontecendo esse jogo velho eu tô contando assistência bicho eu tava sendo puxado pra trás e troquei ali mesmo que eu não vi ai Jeff, ai Jeff, desgraça tudo porra, os cara me segura, o que acontece que tá acontecendo mesmo ali tô entendendo porra nenhuma ah, eu morri, não no finalzinho, cara, a partida mais rápida da minha vida no 10 contra 10, cara tá sendo muito rápido, velho focamos no top e seguimos não levamos torre em nenhuma outra lane, cara focamos lá e seguimos de uma forma absurda que é isso, velho 18 assistência, velho quem é que tá matando tanto, cara? é o time no todo, velho até o ano só tem 11 eliminações, tá ligado eita, porra matou quanto? 7? quilo o que? matou geral? um inimigo foi derrotado será que o inimigo matou tudo? ó rapaz, que bagaceira foi essa, menino tá aí, galera e olha no 10 contra 10, a bagaceira foi de com força as skills foram muito divididas 60 eliminações, quase ou foi isso, eu não vi e o cara que matou mais ali dessa quantidade, teve 15, tá ligado? tipo, foi uma carregada absoluta todo mundo dividiu essas skills aí, cara vamos ver, ó MVP foi até o ano com 17% dano causado não foi nem tanto dano bora ver, bora ver, bora eu quero ver isso aí eu vou tirar até a câmera aqui pra gente analisar a câmera vamos olhar só o... a nata aqui eita, nata não quero ver quem ficou com a menor pontuação cadê? a menor pontuação do jogo foi de 6.6? do Tulin? não, sai daí, Light God não sai não foi do Fome W de suporte ali mas grave, tudo bem olha lá 13 eliminação de 60 kills tá ligado? estatística de jogo o maior dano causado da equipe foi da... até o Anas mesmo a minha... o meu foi baixo, cara até o Anas, cara mas tá mais difícil pegar 20 aqui, né, véi? tá aí vai que afinal eu fiquei 6 barra 1, véi? esses 8 assistentes que porra foi essa, véi? são merda, meu irmão vamos pro próximo jogo logo, vamos embora